Oi, tudo bom? E aí, como é que vai a casa de vocês? Hoje nós vamos falar sobre iluminação da sala de estar. Vocês sabiam que a iluminação é responsável por 50, 60% do sucesso ou do fracasso na decoração? Não, né? Fica comigo logo depois da vinheta, eu vou te explicar pra você em nove passos como que você vai fazer isso. Vamos lá! Meu nome é Elane Oliveira, eu sou designer de interiores, pra quem não me conhece, e agora a gente vai começar a falar sobre a iluminação da nossa sala, tá? Mas antes de falar sobre esses nove passos que a gente vai fazer pra fazer a iluminação da nossa sala, eu vou explicar alguns tipos de luz que existem, pra que quando eu fale lá na frente, vocês saibam do que eu tô falando, tá? Então, o primeiro tipo de luz que eu vou falar é a luz difusa. Como o próprio nome já diz, ela vem uma espécie de um difusor, né? Que não deixa a luz ficar direta. Então, por exemplo, os plafons, geralmente eles têm um difusor, às vezes em acrílico leitoso, às vezes em vidro. Então, ele serve como um difusor, né? Pra tirar aquele foco, aquela luz direta pra gente. E aí, qual é a característica dessa luz difusa? Ela ilumina como um todo, então ela deixa sombras super suaves, né? Então, assim, não tem aquela sombra marcada, aquela sombra dura, e ela é uma luz, assim, bem agradável, e ela é bem homogênea e acaba iluminando como um todo, tá? Então, essa é a luz difusa. Um outro tipo de luz que nós temos é a luz direta. Como o próprio nome já diz, é um foco de luz que vai diretamente num objeto. Então, alguns exemplos de luz direta são as luzes que a gente usa pra iluminar os quadros na parede, ou uma luz que você use pra iluminar uma escultura, uma luz que você acaba utilizando pra iluminar um painel 3D na sala, um painel ripado, né? Então, todas essas luzes são luzes diretas, tá? Elas formam uma sombra bem dura, uma sombra bem evidente. E são luzes que acabam sendo incômodas, né? Com o tempo todo ligado. Aqui nesse vídeo, por exemplo, eu tô com três focos de luz direta, e assim, é bem incômodo você ficar olhando pra elas o tempo todo. Então, é bom tomar bastante cuidado com esse tipo de luz, tá? Com a luz direta. E o terceiro tipo que nós vamos ver é a luz indireta, que é o contrário da luz direta. É uma luz onde o foco de luz bate numa parede, ou bate em alguma coisa, ou bate no teto, né? E reflete pra outro lugar. Ela ilumina através de uma reflexão, né? Ela nunca ilumina diretamente. Eu vou fazer aqui um desenho rapidinho, só pra poder exemplificar isso, tá? Então, ó. Imagina que aqui é a parede, né? E aqui é o teto. E aqui nós temos, por exemplo, uma arandela. Vamos supor que a luz esteja aqui. Então, a luz bate, né? No teto aqui, e acaba refletindo aqui pra baixo. Bate aqui e reflete, iluminando as pessoas que estão aqui embaixo. Então, assim, como é uma luz indireta, então ela não tem a capacidade de, por exemplo, iluminar pra ler um livro, né? Então, ela é uma luz como se fosse uma penumbra. Ela dá uma sensação super gostosa no ambiente. E aí, é bom usar em lugares onde você não precisa, né? De uma precisão muito grande de iluminação pra poder fazer as suas atividades, tá bom? E aí, dentro dos tipos, né? A gente falou, eu falei assim dos tipos de iluminação. E dentro do... A gente vai trabalhar aqui com uma iluminação que eu vou chamar de geral, né? Que é essa que fica iluminando tudo. É uma iluminação que eu vou chamar de trabalho. Que é onde você vai colocar em determinadas posições, onde você vai trabalhar, onde você vai utilizar. E tem a iluminação decorativa, tá bom? E agora a gente vai ver os nove passos pra gente poder fazer a decoração da nossa sala. Começando pelo número um. Vamos lá. O primeiro, eu vou colocar aqui de uma luz difusa, tá? Então, tenha sempre uma luz difusa no seu ambiente. Ela é uma luz que vai iluminar a sua sala como um todo. E você vai se sentir... Vai ser uma luz que é mais agradável, né? Porque ela não é uma luz direta, onde você vai ficar olhando pra essa luz o tempo todo. Então, nessa... Quando você ilumina a sala como um todo e não tem aquelas sombras fortes e tudo mais, a sala fica um ambiente agradável. Mas assim, essa luz é só pra que você ilumine, sei lá, no geral, entendeu? Ela não é... Deve ser a luz que você tem hoje aí na sua sala, se você tá descontente. A luz que você tem aí no centro é uma luz difusa. Então, assim, ela só ilumina, pronto, apagou, meio sem graça e pronto. Agora, o número dois. Mas é bacana, é importante ter, tá? Dois. Como você vai saber a quantidade de luz pra colocar num ambiente? Eu vou explicar aqui pra vocês. Lá no grupo do Telegram, eu mandei uma tabelinha, tá? De uma comparativa de luz, né? Entre luz de LED, luz incandescente, luz de croica. E mandei também uma outra tabelinha da quantidade de lux necessário pra cada ambiente. Qual que é a diferença? Lux é a medida da quantidade de luz de um ambiente, tá? E lumens é a medida do feixe luminoso de uma lâmpada. Ai, Elayne, agora você me confundiu. Mas agora eu vou explicar direitinho pra vocês e vocês vão entender. Vamos supor, tá? Que a sua sala tem quatro metros quadrados por cinco metros quadrados. Isso, então, nós temos vinte metros quadrados. Lá na nossa tabelinha, que eu mandei lá no Telegram, o endereço tá aqui embaixo, caso vocês não estejam lá no canal, tá? Então, para a sala, nós temos numa luz geral a necessidade de cento e cinquenta lux, certo? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer vinte metros quadrados vezes cento e cinquenta lux, e isso vai dar três mil lumens, certo? Até aí, não sei do que você tá falando, Elayne, mas agora você vai ver. Primeiro eu vou pegar meu óculos, porque senão eu não vou enxergar nada na caixinha. Bom, eu tô aqui com uma lâmpada, tá? Normal, que era a única lâmpada que eu tinha aqui. Então, aqui ó, eu tenho, dá pra ver aqui? Quatro watts e meio, tá vendo? É a potência dessa lâmpada. E ela tem aqui equivalente a quinhentos lumens, tá vendo? Então, você já tem na embalagem, né, a quantidade de watts que ela tem e a quantidade de lumens, que é o feixe luminoso dela. Então, ela tem aqui pra você poder saber. Vamos lá, se eu tenho, se eu tô com lâmpadas de quatro vírgula cinco watts, e cada uma delas tem quinhentos lumens, então, se eu dividir esses três lumens, três mil lumens, por quinhentos, que é o que eu tenho aqui na minha lâmpada, então, nós vamos ter trinta dividido por cinco, eu tenho seis lâmpadas. Certo? Isso, seis lâmpadas iguais a essa. Aí, qual que é a diferença, Elaine? Sim, tem diferença, porque, por exemplo, eu tenho essa lâmpada aqui, que também é LED, né, e ela tá me mostrando aqui, ó, vinte e quatro watts. Dá pra ver? Então, nessa aqui, eu tenho quatro watts e meio, e nessa aqui, eu tenho vinte e quatro watts. Aqui na própria embalagem dela, né, tá mostrando que ela tem vinte e quatro watts, e aqui tá mostrando, ó, três mil e seiscentos lumens. Então, pra uma lâmpada como essa, que também é LED, né, tá aqui, ó. Então, ela me dá três mil e seiscentos lumens. Então, significa que ou eu ponho seis lâmpadas como essa, ou eu ponho somente uma lâmpada como essa, e ainda me sobra seiscentos lumens a mais. Entende? Então, isso é pra vocês aprenderem a quantidade de lâmpadas que vocês precisam colocar. Então, eu não posso falar pra vocês, olha, na sua sala, você vai ter que colocar duas lâmpadas, três lâmpadas, quatro, cinco, seis lâmpadas, porque não é assim que a gente conta. Você tem que contar de acordo com o watt que você tá comprando a sua potência, né, que você tá comprando a sua lâmpada, tá bom? Então, a segunda dica aqui é aprender a quantidade de lâmpadas, que nesse caso, da nossa sala aqui de quatro por cinco, da nossa lâmpada aqui de quatro e meio, né, de quatro watts e meio, nós temos, então, aqui seis lâmpadas. Então, nós teríamos que ter um plafom aí com seis lâmpadas, beleza? Dica número três. Quando o seu pé direito, vou por aqui, ó, pé direito, baixo. Quando o seu pé direito for baixo, utilize iluminação indireta virada para o teto. O que significa isso? Tenho aqui a minha parede, tenho aqui o meu chão, meu teto. Tá aqui eu, com os cabelos enroladinhos aqui. Qual que é essa medida do pé direito? É a medida do chão até o teto. Vamos supor que no meu aqui tenha dois metros e cinquenta, tá? Então, essa medida do chão até o teto chama-se pé direito. Por que pé direito, Helene? Porque, antigamente, essa medida aqui era medida em pés e era sempre medida do lado direito da sala. Então, por isso que tem esse nome de pé direito, tá? Mas, mais do que isso, eu não sei explicar. Mas, enfim. Bom, para pé direitos, por exemplo, olha, dois e cinquenta ainda é um pé direito bom, tá? Vamos supor que o pé direito aqui da minha sala fosse dois e quarenta, tá? Então, qual que seria um artifício, já que eu não posso colocar forro de gesso, né? Porque é muito baixo. Qual seria um artifício bacana para deixar esse pé direito com a sensação de ser mais alto? De ser mais amplo o ambiente? Seria a gente jogar, por exemplo, luzes para cima e iluminar completamente o teto. Então, no caso de um pé direito baixo, a iluminação indireta, principalmente quando ela é jogada para o teto, ela é uma solução super bacana. Super bacana, assim, e dá uma sensação visual muito diferente, tá? Então, esse aí foi o número três. Dica quatro. Para os ambientes de trabalho, né? Que é aquele ambiente, já falamos do geral, né? Tem a iluminação para trabalho e a iluminação decorativa. Lembra que eu falei para você lá no comecinho do vídeo? Então, para a iluminação de trabalho, que significa o quê? Ah, vamos supor que você tenha um piano na sua sala. Então, seria bacana você iluminar esse piano, né? Sem ter que ficar iluminando toda a sala, mas, de repente, ter uma luz ali de trabalho para iluminar esse piano. Vamos supor que na sua sala tenha uma mesa de jogos, né? Seria super bacana iluminar essa mesa de jogos sem ter que iluminar a sala inteira, por exemplo. Vamos supor que você goste de ler numa poltrona na sala. Então, é bacana que você tenha uma luminária para poder iluminar enquanto você lê o livro sem ter que iluminar a sala inteira, certo? Então, vamos chamar essas luzes de luzes de trabalho. Só você é que vai conseguir saber onde é que a sua luz de trabalho vai ser mais necessária na sua sala, tá? Então, por isso que eu não estou dizendo exatamente onde é que você tem que pôr. Porque, dependendo de onde é a sua sala e de como você usa, vai ser as luzes de trabalho que você vai utilizar. Para essas luzes de trabalho, o ideal é uma iluminação direta. Então, por exemplo, vamos supor que você tenha um home office na sala. Então, de repente, na área da bancada, é bacana que você tenha uma iluminação direta para poder iluminar essa bancada, né? E poder te proporcionar um trabalho com mais facilidade para você enxergar, né? Então, luzes de trabalho sempre direta, tá? Agora, cinco. Cinco com o negócio aqui na mão. Pronto. Cinco. Agora, a gente vai falar da iluminação decorativa, que era o que eu tinha dito lá no começo do vídeo também. É um tipo de iluminação que ele não tem um efeito geral, tá? Ela tem um efeito de decorar e de chamar atenção para um foco onde é importante. Eu vou dar alguns exemplos que vocês vão entender. Por exemplo, iluminar um quadro. Essa é um exemplo de uma iluminação decorativa, porque você não vai trabalhar com aquela luz ali, mas é só para poder iluminar um quadro. Vamos supor, iluminar uma escultura, né? Então, é uma iluminação decorativa. Uma iluminação para iluminar o seu painel 3D da sala. Uma iluminação decorativa. Uma fita de LED para você iluminar o cordão, um cordão de fita de LED para iluminar o cortineiro. Por exemplo, e você só acender para deixar aquela penumbra. É uma iluminação decorativa. É uma iluminação que, na verdade, a função dela é essa parte da decoração em si mesmo. Ela não tem uma função funcional. Ah, função funcional foi terrível! Mas não tem uma função real, sabe? Então, me ajuda, Cauê. Mesinhas do sofá. Ah, é! Mesinhas do sofá, por exemplo. Se você, de repente, tiver uma mesinha na lateral... Cauê já está ligado, hein? Se você tiver uma mesinha na lateral do sofá e, de repente, tiver algum item que você queira iluminar, é bacana ter essa iluminação decorativa, tá bom? Então, dica seis. Com esse monte de tipos de luz que nós temos e com essa variedade tão grande de usos, o ideal é que você separe os interruptores. Então, não adianta nada você ter uma luz voltada só para a decoração, ter uma luz só voltada para o trabalho e ter uma luz geral se todas elas acendem ao mesmo tempo. Aí, assim, fica um verdadeiro carro alegórico à sala. Não foi feito para isso. A sala, você precisa criar uma iluminação que a gente chama de cenográfica, sabe? Onde, às vezes, você quer uma penumbra e quer um ambiente mais aconchegante. Então, dá para você colocar, por exemplo, uma luz só da cortina, o LED do cortineiro. Às vezes, você quer iluminar só aqueles quadros bacanas que você comprou, então, de repente, dá para você iluminar só, acender só essas luzes. Então, é bacana que você separe os interruptores, que você separe os interruptores para que você consiga acender somente o que você quer e somente o que você precisa, né? Até mesmo, porque economizando luz, porque assim você não precisa acender tudo e nem ficar na mais perfeita penumbra quando você resolver apagar, tá bom? Sete. Spots sobre cabeças. Olha, eu já vi muita gente colocando o spot em cima do sofá. E aí, quando as visitas chegam, quando as visitas chegam e sentam no sofá e você acende o spot, o Cauê vai me ajudar a ilustrar aqui para você ver como é que fica. Quer ver? Ó, vou apagar aqui, apagar aqui, ó. Dá para ver uma sombra? Tá vendo? Então, é como se a visita ficasse como se fosse numa vitrine, né? Então, é super desagradável você colocar o spot e a visita ficar com esse spot assim, conversando com você, iluminada, como se estivesse numa sala de interrogatório. Então, não ponha o spot sobre sofás e nem sobre poltronas, certo? Então, se de repente você tiver um quadro... Oi, Cláudio. É, aqui a gente está falando de sala, mas vamos supor que dentro do quarto, né? Você coloque spots para iluminar a cabeceira da cama e aí, quando você acende isso, você está olhando para cima, você dá... a luz dá direto no olho, entendeu? Então, assim, não ponha. Então, como fazer se você tiver um sofá e você quiser iluminar os quadros que estão no sofá? Dá para fazer? Claro que dá. Basta você colocar esses spots, né? Um pouco mais próximos da parede e comprar os spots direcionáveis, que assim você consegue direcionar para a parede e o foco vai diretamente na parede, sem iluminar a cabeça da visita, tá? Dica oito. O que é um dimerizador? Dimerizador ou dimer ou dimer, cada um chama de um jeito, é um aparelhinho onde você consegue, é... onde você consegue colocar a quantidade de intensidade de luz de uma lâmpada. Vou dar um exemplo para vocês. Cauê, vamos ver se a gente consegue ver isso aqui. Espera aí, ó. Está vendo isso aqui? Vai. Espera aí. Ó. Mostra para vocês. Isso tem um, isso tem um, aqui tem um dimer, tá? Tem um dimerizador. Então, por exemplo, aqui tem uma quantidade de luz, certo? Agora aumenta, Cauê. Mostra assim na sua mão, para a sua mão, porque... Vai. Está vendo? Então, essa lâmpada, essa luminária aqui, eu consigo controlar a quantidade de luz que eu quero. Então, existem várias luminárias e que você também consegue fazer isso. Para isso, esse dimerizador, ele é posto no lugar do interruptor, tá? Às vezes ele é em bolinha, às vezes é uma teclinha que você sobe e desce. Então, cada um, cada empresa tem um modelo diferente. Não são todas as lâmpadas que são dimerizáveis, tá? Quando vocês quiserem colocar um dimerizador na casa de vocês, então é bom vocês perguntarem para o vendedor se a lâmpada que você está comprando, se ela é dimerizável, tá bom? E aí você compra o dimerizador também, que é um, uma... É como se fosse um interruptor, tá? Dentro da linha, da prateleira dos interruptores e das tomadas, tem o dimerizador lá, tá bom? Então, nove, para a iluminação de trabalho, né? Iluminação das tarefas, vamos colocar aqui, trabalho. Vamos supor que você já tem a sua sala pronta. Você tem um home theater ou um home office e, de repente, a sua sala já está pronta, as tomadas já estão no lugar, a iluminação já está no lugar. Então, assim, não dá para ficar quebrando tudo o tempo todo só para poder fazer uma iluminação, né? Agora já foi, mas dá para você adaptar isso. Então, existem luminárias com design muito bacana, muito legal, que, inclusive, acabam sendo de decoração também, que você pode utilizar nesses ambientes e você pode apagar e acender quando você precisar. Então, por exemplo, luminárias, tipo, para estudo, né? Então, às vezes, tem um design super bacana. Tem aquelas, às vezes, que você pode simplesmente grudar, né, na parede com parafuso. É claro que ela vem uma tomadinha, mas você pode grudar em algum lugar. E aí, ela vem uma espécie de... Como que é o nome? Retrátil, né? Você consegue levar para frente, para trás. Então, você consegue virar e é bem bacana. Então, tem algumas arandelas desse tipo. Tem luminárias de teto que também fazem isso. Então, você, né, prende no teto e aí você consegue virar para um lado e para o outro. Residencial mesmo. É super bacana. Então, eu queria pedir para que vocês tirassem proveito, para que vocês pesquisassem e tirassem proveito do que já está pronto, né? Para não ter que ficar quebrando e também não ter que ficar trabalhando com a luz, né? A luz difusa atrás de você, fazendo sombra onde você está trabalhando, né? Não tem o menor cabimento. E aí, vocês curtiram essas informações? Agora, dá para fazer bonito aí na sala de vocês, tá? Hoje, como foi uma aula, né? Se vocês não colocarem aqui, ó, o curtir aqui embaixo, eu vou dar falta para vocês. Como se vocês não tivessem assistido a aula de hoje. Pode botar o meu joinha aqui, tá bom? Outra coisa, para vocês pegarem as tabelinhas que eu coloquei lá no Telegram, o endereço está aqui embaixo, tá? Ou está aqui em cima, dependendo de onde você está vendo. Que é o t.me barra lá no Telegram, tá? Decoracal, sem tio e sem acento, descomplicada, tudo junto, tá? Que é o nome do curso. Então, é só vocês entrarem lá e aí baixar automaticamente. Inclusive, tem dicas. Quase todos os dias tem dicas lá. Dá para vocês irem e baixar outras coisas. Tem manuais. Tem muita coisa lá, tá bom? Então, um beijão. Marca sua presença aqui hoje. Até o próximo vídeo.